E em seguida bate contra outro que estava estacionado, olha só, nas imagens dá pra ver que as pessoas que estavam no primeiro carro desceram depois do susto, ó, bateu e o caminhão vem, ó, vem arrastando tudo que tem pela frente, ó, meu Deus, por sorte ninguém ficou ferido, o motivo da batida ainda é investigado, foi no município de Carazinho, no Rio Grande do Sul.